Aí eu mesmo crio o meu próprio arco-íris, ó. Ele some e ele aparece. Olha que coisa mais linda, gente. Você quer fazer seu próprio arco-íris? Aprenda. Olha aí, ó. Ele some, ó. E depois ele aparece, olha. Que show. Isso aqui não é montagem não, viu? É a água refletindo no sol e vira o arco-íris. Olha aí. O sinal de Deus aqui, ó. Da natureza. Que lindo. Olha, gente, como se forma tão bonito e incrível, né? Incrível. Uau, quando ele se mexe, ele se mexe também. É, quando a mangueira se mexe, ele... Ah, é só você sair daí e molhar meus morangos aqui. Olha meus morangos como estão lindos, ó. E Arthur aqui dizendo que eu estou molhando ele a cada coisa. Eu tenho que regar as plantas de manhã, o sol está quente. Aí, gente, descobri isso aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!